O Banco de Leite Humano de Pato Branco passou a atender em janeiro de 2019. De lá pra cá já ajudou a alimentar muitos bebês internados nas UTIs neonatais dos hospitais da cidade. O leite é considerado padrão ouro porque ele tem anticorpos que são transmitidos e vão fazer com que a criança vá desenvolvendo imunidade e também desenvolvendo o seu trato digestivo para que futuramente consigamos introduzir novos alimentos e ela esteja preparada para recebê-los. É como se fosse uma primeira vacina. Isso, nós consideramos o leite como a primeira vacina por causa das imunoglobulinas que ele possui e que vai fornecer defesa para o bebê nesse momento. A coordenadora do Banco de Leite explica que nesse momento há um bom número de doações, mas é claro, toda ajuda é bem-vinda. A equipe está preparada para repassar todas as orientações para quem deseja se tornar doadora. Nós fornecemos o material, o frasco já estéreo, o panfleto com as orientações, também fazemos a orientação verbal de como ela vai fazer todo o procedimento, fornecemos a toca e pedimos para ela usar a máscara para a hora da coleta para que a gente garanta a qualidade microbiológica desse leite. Uma pré-avaliação é realizada antes da primeira doação. Nessa ficha nós vamos fazer uma entrevista pedindo a respeito de uso de cigarro, de drogas, de bebida alcoólica e de alguns medicamentos que são incompatíveis com a doação. E também a gente vai pegar a carteirinha de gestante dessa mulher para verificar os exames que ela fez de sífilis, HIV e HBS-AG durante o período do pré-natal. Ela falou sobre a durabilidade do leite e os procedimentos realizados para garantir um alimento seguro aos bebês. O leite congelado, cru, ele tem validade de 15 dias, mas semanalmente a gente passa na casa das doadoras fazendo a coleta para que a gente tenha tempo hábil de pasteurizar esse leite. Depois de pasteurizado, ele passa a ter uma validade de seis meses. Então, a gente vai utilizando durante esse período sem problema nenhum. O Banco de Leite Humano de Pato Branco, o único da região sudoeste, funciona no Centro Médico Silvio Vidal, na área central de Pato Branco. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Os telefones para mais informações, 463220-3509 e WhatsApp 98821-8069.